Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala o Demônio da Nerd de volta na área Já iniciou o episódio número 95 de Assassin's Creed Odyssey Galera, tamo de volta, filme e forte Vamos lá caçar o último animal lendário, o touro Galera, é o último animal lendário que a gente precisa pra trocar informações pra uma das filhas de Artenes Então só falta ele, a gente vai caçar agora esse animal lendário Valeu galera, então vamos lá Galera, você que chegou no canal do Demônio da Nerd por meio do Google AdWords O Google AdWords, seja bem-vindo ao meu canal Isso mesmo, estou usando o programa do Google AdWords pra divulgar o canal Fazer a enquecer, conquistar mais seguidores, pessoal Conhecer o meu conteúdo e a gente tenta lá juntar os maiores jogos de todos os tempos, tá pessoal? Então se você gostou do meu conteúdo, do meu canal Eu já peço, descarrega aqui, like Bonitão aí, garota, ganadora Se inscreva no nosso canal, por favor, se inscreve aí E muito importante, além de se inscrever no canal Deixar o like É ativar o sininho, galera Ativa o sininho aqui embaixo Tudo bem, você tem que fazer assim Ativa o sino das notificações Pra você não perder nenhum conteúdo do canal do Demônio da Nerd Que está sempre por dentro que tudo está rolando Valeu galera, então é o seguinte Missão aqui, caça das deusas Feira da Tênis É o último animal lendário faltando aí Recontra e caça o touro de Greta Caraca, mano Vamos lá, vamos caçar ele, mano Vambora Tá? Vamos, let's go É o último, deixa eu ver onde é que ele está Tá? Tá aqui, nossa, tá lá embaixo Massara Caraca, eu tenho que pegar o... Olha só Olha, tem um... Tem um... Um culto aqui, ó Tá Ele está aqui, só que a gente não consegue chegar aqui Porque a gente não tem É... É... Vai se dizer assim É... Fazer viagem rápida, né Então a gente teria que... Deixa eu ver Nível 39 Aqui já dá pra gente ir Não, mas essa região já está... Caraca, mano Tá muito longe ainda Muito longe, tá? Eu acho que se a gente vir pra ruína É mais perto A ilha de Crena Também a gente pode ir pra cá, ó É... Cadê o Adasteia? O Adasteia está aqui Tá, vamos pegar o Adasteia Vamos... Vamos viajar A gente viaja com o Adasteia e... Partiu, porque não tem jeito, mano Boa, madeira Se eu só ver pra que lado eu tenho que ir Se é pra esse lado, eu vou ir pra lá Ah, eu tô aqui, né Tá, eu tenho que ir pro outro lado Temos preparado Temos preparado Toda velocidade Beleza Olha aí Vamos lá Tá, eu quero só Atacar o navio Boa, garoto Chegamos, galera Agora é o seguinte É... Novo local Descoberto Sidonia Primeira coisa que eu vou fazer Opa, o que que é isso aqui? Tem uma coisa aqui Não tinha visto Ah, quadro de mensagem Legal Nem sabia que tinha isso Beleza Chegamos aqui na região Agora a gente tem uma coisa que fazer É fazer um ponto de sincronização Pra já ativar Massara Beleza Ativar É... A viagem rápida Estátua de Potamus Nossa, tem muita coisa aqui, mano Armazém, aduandeiro Siconize o local Beleza Onde é que tem sincronização? Ah, aqui, ó Bem aqui na minha frente Vamos, nossa Beleza Nossa, olha que lugar bonito, mano Beleza Fizemos a... Já fizemos a viagem rápida Tá Eu acho que tá pronto pra luta Vamos lá Vamos Vamos Sentar o cara Cadê o... Deixei a última nada Vou chegar lá Vou salvar o jogo Vamos lá Vem, cavalinho Vamos lá Vamos lá Vai, sobe Olha só isso O pai do Minotauro Aqui, ele aqui, ó Beleza Chegamos, galera Vamos Pausar Salvar o jogo É o último animal lendário, galera Chegou o momento A gente caçar ele E pegar ele, mano Antes de mais nada A gente vai fazer o reconhecimento Do terreno Ele tá sozinho Beleza, galera É o seguinte Pra matar ele Vocês tem que Ficar longe dele Travar a mira nele Isso é importantíssimo E... É... Sempre Travar a mira nele, ó Onde ele tá Todo com todo Ó Tem que sempre Travar a mira nele Aqui, ó Ele O chifre dele É mortal, mano Uau Uau Tchau Uau Boa, só fugir dele Ae, fácil, viu? Quando ele for tacar a vieja pra cima, você aperta o quadrado, tá? E foge, desvia dele, galera É macete, e flecha, flecha, flecha É só isso, tá, galera? Então, ó Oi, mano Ae, beleza Agora eu vou voltar lá pra nossa mestre, né? Nossa filha de artênis E vou entregar a última pele do animal lendário Deixa eu pausar aqui E já marcar no mapa Depois a gente vai voltar pra essa região aqui, tá, galera? Porque essa região aqui me interessa demais É uma região que já tem O culto, né? É um dos cultos E nos próximos episódios a gente vai caçar culto Então, a partir do episódio 100 Quando eu zerar 100 A gente vai começar a caçar Os cultos, tá? Deixa eu ver onde ela tá Ah, meu Deus Cadê? Ah, ela tá em outro lugar, então Caraca, eu tenho que entregar ela, mano Aqui Por isso que eu não tava achando, né? Olha lá Tá, peraí Deixa eu ver Caraca, mano Não tem onde Como é que eu vou entregar isso aqui lá na PicP, mano? Peraí Ah Deixa eu ver onde eu posso ir Porque é um lugar que eu não descobri, mano Beleza, vamos chamar o navio Aí Vamos marcar no mapa aqui Onde tá o Pronto, beleza Vamos lá, vamos lá Nosso navio Ah, não Ele tá bem perto mesmo Não tinha visto Vai, vai, vai Beleza, chegamos Beleza Aê Beleza Vamos lá Vamos pular aqui mesmo A gente vai daqui Nadando até ali Nossa, por que que ela tá aqui do meio do nada, mano? Estranha isso Ela tá aqui no meio do nada Beleza Vem cá, cavalinho Nada do cavalo Apareceu Terra do amor Sáfico Caralho Mas, parada, deixa eu salvar o jogo Se qualquer coisa, a gente começa daqui Vamos primeiro fazer, deixa eu ver, sincronização Qualquer coisa, a gente sabe que mora, é... Vai começar daqui Opa, opa, opa Mais ferro Boa, garoto Fica aí, cavalinho Fica aí, cavalinho Beleza Sincronizar Aê, mano Que vista maravilhosa Beleza Vamos lá Vamos falar com a mulher Eu tô estranhando Por que que ela tá aqui No meio do nada Mas tudo bem Vamos ver o que que vai dar agora, mano Que lugar bizarro, meu Vai, cavalinho No topo da montanha Isso mesmo Não sobe Meu Deus O que foi que ela tá aqui No meio do nada, meu É, também, mas o que que você tá fazendo aqui? Não sabia que ficaria alegre O caminho que mostrei a você está cheio de perigos Você podia ter morrido Mas não, toma aqui Fim forte Ui Beleza 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 Exatamente Aê Sabia Beleza Beleza Vixe Maria Aê O todo de creta Enfim, galera Vamos ficando por aqui Chegamos a conclusão do episódio Número 95 De Assassin's Creed Odyssey Sabia que Não ia acabar por aqui Cara, a gente conseguiu Concluir a caça das deusas Mas, olha Nível 40 É, mano Mas Falta mais um animal Animal Não sei se é animal Ou o que será Que a gente vai caçar Vamos aí Vendo o próximo episódio Então não perde Segue a gente aí Detonar junto com a gente Valeu Abaça o foco Tchau Tchau Tchau